Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose tô aqui Cheio de saudade dela Cada gola e só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela, ela me ama O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o Uber de hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o Uber de hoje eu faço amor dobrado Como a minha ex Hoje a gente faz aquele jeito que nunca fez Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose tô aqui Cheio de saudade dela Cada gola e só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela, ela me ama O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o Uber de hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade É saudade O motivo da ida é saudade É referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o Uber de hoje eu faço amor dobrado Como a minha ex Hoje a gente faz aquele jeito que nunca fez O motivo da ida é consigui Muito obrigado É saudade, amor É saudade, amor É era saudade, amor É saudade, amor É VERY é saudade É 당연 clique a YOURJoão É saudade, amor É saudade, amor É saudade, amor É saudade, amor É saudade, amor